O canal Educa Chico Para nós da Confrenha é um grande prazer ver esse grande produto de grande importância para todas as unidades. Primeiramente, quero agradecer a todas as companheiradas, meu amigo aqui, de longa data, né, meu amigo? Então, veja só, gente, eu fico preocupado sobre uma situação aqui, eu estou feliz da vida, alegre, né? Dentro do programa do Manguesar do Brasil, e sabe, nós fomos ver, dentro do próximo ano de 2014, uma das prioridades será trabalhar a juventude, né? Várias oficinas da juventude para fortalecer a nossa unidade. A gente espera que essa atividade será com prioridade mesmo para nós. Até porque nós, companheiros e companheiras, eu vou dizer sempre para vocês, eu boto fé na juventude. Eu sempre botei fé na juventude. Porque na juventude, quando ele quer uma coisa, ele consegue mesmo, ele luta. Ele veste a última, como diz um colega meu, italiano, ele vende a última cueca dele para aquilo. Então, eu boto fé na juventude. Então, é a seguinte maneira. Essa experiência aqui serve de exemplo para todas as nossas lideranças. Lideranças, para a gente poder valorizar esse tipo de trabalho que pode estar resgatando novas lideranças para as nossas unidades. Esse fortalecimento da juventude para dentro das unidades vai ajudar bastante nós a encontrar os nossos caminhos verdadeiros. Quem será o futuro? Depois, serão os eles. É isso que eu vou conduzir. Nós estamos ficando já velhinhos, já. Eu tenho quase 30 anos de movimento. 30 anos de movimento é uma vida toda, né? De que a minha vida toda, o movimento, chega no momento de cuidar um pouco da família, né? E a juventude, o Ceará vai conduzir todo o prosseguimento daqui para frente. E para isso aqui, para conduzir, nós temos que preparar eles. Nós temos que preparar eles para que isso seja uma boa liderança, que ele possa estar dentro dos movimentos, sabendo aonde que ia chegar. Nós fizemos uma grande parte desse processo de organização social, dentro dessa sociedade brasileira, né? Se hoje nós estamos hoje aqui, porque também eu fui jovem também, e consegui afinar o meu trabalho de caminhar a vida pelo crescimento dessa organização, população tradicionais, aonde eu estava, né? Então, veja só, Manoel Cunha, nosso trabalho, demos nossa vida desde juventude para trabalhar esse movimento aqui. Hoje o Carlinho está ficando velhinho, mas esse fruto hoje, esse fruto hoje, gente, que está aqui, implantado aqui, iniciou há muitos tempos atrás. O que estão precisando aqui é fortalecer mais esse fruto. É fortalecer ele. É reconhecer que essas companheiradas que estão nascendo agora, precisamos valorizar eles cada vez mais. Não é que estão culpando o nosso lugar, não. Culpando o lugar desde que deve ser dentro das unidades. É isso que nós queremos, é fortalecer. Nós juntos, é mais sorte ainda. Agora nós estamos de um lado para o outro, somos mais fracos. Então, por isso que a Confrém, hoje, no debate, desde três de ano, Carlinho, debatemos uma questão da secretaria. Dois secretaria importante. É das mulheres e da juventude. Para nós, a juventude, dentro das unidades, será a prioridade, sim. O povo da floresta, o povo da maré, aonde tiver, nós somos apenas uma família só. Sabia? Porque o mesmo problema de vocês lá, é o mesmo problema meu, lá no último município do estado do Pará, que é Viseu. A segunda reserva maior do Brasil. Sabe? É maior. Então, olhando para vocês, a nossa preocupação grande é trabalhar. E Vergara tem dado um apoio muito grande para nós sobre a questão do programa Magistrat do Brasil, sendo importante desse trabalho. E em Vergara, vou dizer uma coisa importante, em Vergara. Nós estamos trabalhando uma espécie de jovem lá, que eu vou levar vocês lá. Se Deus quiser, vocês irem. Essa experiência lá, já, lá, é sobre o Rio Quitera. O ministro do Mebem saiu daqui, mas eu vou falar para ele, eu vou cobrar dessa questão, eu acho que é um projeto lá na mesa deles. Eu quero pedir essa parceria dele. É um projeto, gente, que iniciou pelos jovens também. Cinco jovens. Tomou uma iniciativa, sabe por quê? Você me espera dois minutos simples, que é importante essa experiência aqui. Cinco jovens se reuniram, começaram a discutir o problema da comunidade, uma comunidade de mais de 10 mil habitantes. que é a maior da nossa unidade. A maior que tem, né? Então, veja só, o problema é a água. Está acabando a água do rio. Lá não tem mais água, mas até o futebol está dizendo, por lá no fundo, não consegue tirar mais água. É o maior problema. Eles precisaram pensar realmente em o Rio e o Quitera, e começaram a reforçar o rio. Começaram a reforçar o rio, fizeram 50 mil mudas de planta nativa do rio. Aí começaram a plantar, com dificuldades, seus ministros estão a organizar, chamaram apoio da comunidade, das igrejas, da associação, começamos a organizar. E hoje, é uma experiência, vai ser referência a essa experiência lá, gente. E estamos recuperando, olha só, recuperando a água para mais de 15 mil famílias. Isso é muito importante. Cinco jovens, talvez a nossa experiência não está sendo divulgada, o nosso produto. Hoje, talvez, estão me mostrando aqui porque nós estamos divulgando o produto, o nosso produto, que é importante. Tem certeza, várias reunidades, tem várias experiências bonitas também, que precisam divulgar também. Então, vamos aproveitar e divulgar o nosso produto que vai ganhar com isso. Somos nós, gente. É uma experiência importante que vai fortalecer o nosso trabalho e o nosso movimento. Parabéns para todos vocês, parabéns jovens. Vão em frente, que nós botamos a fé em vocês. Obrigada, Zé Carlos. Valeu. Canal Educa Chico